Você está precisando fazer o teste do Covid? Aqui no laboratório Labtec você pode fazer o exame por um preço super acessível e ainda pegar o resultado em até uma hora. E o melhor, para a sua segurança, a Labtec realiza a coleta domiciliar. Então não perca tempo, ligue agora e agende o seu horário. Legenda Adriana Zanotto